Cansado de ficar esperando as viagens por ir para o espaço, cansado de ficar sentindo aquelas dores desconfortáveis no meio da viagem, chegou a nave Coração de Ouro. Com a nave Coração de Ouro, você vai de Neturno a Saturno em apenas alguns segundos, é muita vantagem. E apenas R$ 59,99 a promoção de lançamento. E de brinde, você ainda ganha uma toalha. Atenção, coisas estranhas na nave não é nossa responsabilidade. A nave está em fase de teste, por isso a passagem está barata. A nave está em fase de teste, por isso a passagem está barata.